Música Olá, começa agora mais um Redação TV Campus. O direito ao nome social para transexuais nos documentos de identificação da UFSM foi pauta no programa Vida e Atitude no mês passado. Nas últimas semanas de novembro, o DCE, a Reitoria e a Secretaria Estadual de Direitos Humanos se reuniram para discutir como adotar a medida. Você confere a seguir a matéria com novas informações sobre a situação. Homens e mulheres, masculino e feminino, macho e fêmea. Para boa parte da nossa sociedade, esses conceitos são únicos e imutáveis. Mas o que acontece com as pessoas que não se encaixam nesses padrões? Dentro da Universidade Federal de Santa Maria, diversos grupos lutam pelos direitos dos transexuais. O coletivo VOE é um dos espaços existentes na universidade para pautar as lutas LGBTT, sigla que representa o movimento de lésbicas, gays, travestis e transexuais. O coletivo VOE surgiu em final de 2011, no Congresso Estudantil aqui do UFSM, onde se visualizou a importância de trabalhar com a pauta do combate ao machismo e também a respeito da diversidade sexual. E aí o coletivo passou a ter uma atuação mais aqui junto à universidade mesmo e posteriormente passou a ter atuado mais nos espaços da cidade. Então é um coletivo que surgiu aqui na universidade para trabalhar essa pauta, produto do movimento estantil aqui do UFSM, mas que tem trabalhado na cidade mesmo, essa questão do combate ao machismo, pelo fim da homofobia. Então tem buscado atuar de maneira bem diversa no âmbito da cidade, assim como um todo. No que se refere às transexuais, uma das mais acirradas lutas é pela adoção do nome social dentro da universidade. Ou seja, que todos os documentos usados pelas trans tenham os nomes adotados por elas, não os nomes de nascença. No início do ano, já junto com o DCE, teve uma manifestação junto à reitoria para que o nome social fosse adotado pela UFSM, fosse respeitado. A Projur deu indicação de que o nome social fosse de fato respeitado, usado pela UFSM, mas nós gostaríamos que o nome social passasse por uma normativa interna da universidade, passasse a ser adotado dentro do regimento interno da própria universidade, para que ele de fato no dia a dia seja respeitado, que tenha uma base, uma normativa dentro da universidade para que ele seja respeitado. Eu acho que na universidade, nas ciências sociais, na educação, nós nos preocupamos justamente na tentativa de promover uma abertura de determinados espaços a essas diversidades culturais, como por exemplo a escola. Existem outros espaços na sociedade também que são extremamente problemáticos para a convivência, por exemplo, de transexuais, que não entendem justamente essa identidade, essa expressão identitária, como por exemplo os postos de saúde. Hoje um problema das transexuais e travestis é justamente a ideia de chamar essas pessoas pelo feminino, porque elas se identificam como femininas, não é? Então existe uma luta muito grande de aceitação do nome social, e que esses lugares, por exemplo, aceitem que essas pessoas sejam chamadas pelo nome social feminino. O gabinete do reitor está engajado no projeto. A expectativa é que o nome social possa ser validado para transexuais a partir de 2015. A universidade admitiu e deve encaminhar ao conselho universitário uma proposta de resolução em que determina o uso do nome social àqueles que desejarem. Todos aqueles que têm esse interesse têm que fazerem a carteira com o nome social e depois solicitar para os documentos internos aqui na universidade. Ou seja, internamente na universidade, certamente o conselho universitário irá aprovar agora no ano que vem. Tudo isso tem sido uma construção, né? Uma solicitação do Diretório Central dos Estudantes para que a gente incluísse essa questão do nome social. E nós estamos construindo toda esta tratativa, enfim, com os estudantes do Diretório Central. E entendemos que com a entrada do pessoal no conselho universitário, da nova eleição, dos novos que foram eleitos, nós vamos poder construir melhor e fazer com que o conselho entenda o significado que tem esta resolução para aqueles que desejam usar o nome social. A Procuradoria Jurídica, instalada na universidade, já aprovou o nome social. Só resta o aval final do CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, divulgou o edital do concurso para o hospital universitário. Das 129 vagas oferecidas, 112 são destinadas para as 23 especialidades médicas, 12 para a área assistencial e 5 vagas para a área administrativa. As inscrições vão até o dia 19 de janeiro e podem ser feitas no site da empresa responsável pela prova. As inscrições para a seleção de candidatos aos programas de residência multiprofissional em área profissional da saúde e medicina veterinária continuam disponíveis até o dia 11 de janeiro. No dia 19, a Comissão Permanente do Vestibular a Copervis vai divulgar a listagem dos inscritos no seu site e também no portal da UFSM. A seleção dos candidatos vai ser realizada no dia 25 de janeiro. Hoje inicia uma série de reportagens sobre a rotina do trabalho. A primeira matéria trata da segurança nos ambientes profissionais. Segundo a Organização Mundial do Trabalho, cerca de 350 mil pessoas morrem em função de acidentes de trabalho anualmente. Entre os principais motivos está o descumprimento das normas protetivas e de segurança. Segundo a legislação, existem três tipos de acidentes relacionados ao trabalho. Nós temos o acidente típico que acontece no ambiente de trabalho, que é a atividade de rotina do trabalhador e naquele serviço ele se acidenta por algum motivo. Depois temos o acidente de trajeto, que ocorre no acidente do servidor da casa ao trabalho ou do trabalho para casa. Tanto independentemente do transporte que ele esteja, ou a pé, ou de carro, ou um transporte público. E o outro acidente é o que a gente considera o ocupacional, né? Que ele pode acontecer durante anos, a pessoa trabalhando, um exemplo, é em contato com algum produto químico, né? O uso dos EPE, equipamentos de proteção individual, é a principal ferramenta para a prevenção desses acidentes. É responsabilidade do empregador fornecer os equipamentos e do trabalhador usá-los corretamente. Em 2013, em Santa Maria, foram recebidas 120 denúncias entre acidentes e desrespeito às normas. Os dados de 2014 já superam do ano anterior, chegando a 122 registros até o início deste mês. Nós temos a segurança do trabalho lá, uma norma regulamentadora, que vai tratar especificamente do nível aceitável para esses riscos dentro de cada ambiente, o que vai tornar esse ambiente mais agressivo, mais insalubre à saúde do nosso servidor, do nosso trabalhador, ou não dentro, ou vai também dizer, não, esse espaço aqui, ele está dentro de uma situação de quantidade de risco aceitável. Além dos riscos físicos, também existem os riscos relacionados à saúde mental, que são alguns dos principais motivos de afastamento. Temos uma incidência astronômica do nível de afastamento dos trabalhadores, não só do servidor público, mas do servidor do trabalhador de uma forma geral no país, e é muito preocupante, e os nossos estudos estão cada vez mais voltados para isso, para a questão ergonômica, para a questão psicossocial do trabalhador. Desde a década de 1990, o Colégio Técnico Industrial da UFSM conta com um dos cursos de segurança do trabalho mais concorridos do país. O curso à distância é ofertado em quatro polos no Estado e atende 200 alunos. Até meados dos anos 2000, ele foi ofertado em dois em dois anos. Com a procura intensa a esse curso, nós chegamos a ponto de ter 20 candidatos por vaga, nós achamos por bem ofertar esse curso anualmente. Então, hoje nós ofertamos ele anualmente, continuamos com a procura no curso presencial. A UFSM também conta com uma equipe de segurança do trabalho, organizada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. A gente segue a normativa NR17 de Ergonomia, que trata sobre os riscos ergonômicos, como postura, o mobiliar inadequado. Então, a gente está fazendo, nos pareceres, algumas recomendações para que seja adequado. Caso você perceba alguma irregularidade no seu ambiente de trabalho, converse com seu empregador ou procure o Ministério Público do Trabalho, que é o órgão responsável por exigir o cumprimento das normas de segurança. Os servidores que enfeitaram seus setores com decorações inspiradas no Natal podem participar de um concurso que vai escolher a melhor decoração natalina do campus de Santa Maria. Os interessados podem se inscrever até às 5 horas da tarde de amanhã, enviando até 4 fotos da decoração para os e-mails imprensa.ufsm.br e notícias.ufsm.br. Na sexta-feira, a comissão de avaliação vai percorrer o campus para realizar as avaliações finais. Está certo! O Reração fica por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!